É nosso quarto ano na Educar já e é um momento sempre muito especial para a Eleva porque aqui é um encontro de educadores e é o momento que esses educadores tiram esse tempo para sair das suas escolas, que é muito difícil você conseguir sair das suas escolas, sair da sua rotina e eles vêm para cá para trocar ideia, para falar sobre educação, para a gente falar sobre o que está acontecendo no mundo de mais interessante e de mais eficaz na educação. Então é uma oportunidade muito boa para a gente para poder fazer essa troca de experiências, a gente poder aprender com eles, eles aprenderem com a gente, a gente poder apresentar as soluções que a gente traz para eles e acho muito válida essa troca, gostaria de sempre continuar fazendo, gostaria de sempre promover isso porque é muito engrandecedor, a gente está sempre aprendendo com as escolas que a gente conhece, as escolas que vêm aqui, com as palestras que a gente tem no congresso, então é muito bom estar aqui pelo quarto ano. E aí